Eu terminei a minha gola, então, eu fiz aqui, eu decidi fazer só três carreiras acima da carreira de meio ponto alto. Três carreiras de pontos altos em relevo por dois pontos altos normais. Agora, pra fazer o acabamento, eu vou fazer o ponto caranguejo. Bem, não sei se você sabe, então, eu vou mostrar aqui como eu faço. Terminei aqui, né, entrei no primeiro ponto da carreira, fiz um ponto baixíssimo, agora eu vou subir uma corrente. Vou, deixa eu aproximar, vou voltar atrás aqui dentro, entre um ponto e outro, pra trás, né? A gente vai caminhando pra trás, por isso que se chama ponto caranguejo. Pegar uma laçada, passa pelas duas argolas. E eu vou fazendo soltinho pra não travar a minha gola, porque eu quero que fique bem soltinha. Então, você volta no outro espaço de trás, vai caminhando pra trás. Ponto baixo. Pra trás. Ponto baixo. Um pelinho aqui do meu gato. Vem no buraquinho de trás de novo, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Você vai fazendo assim até voltar, até chegar aqui no início. Cheguei aqui, no último ponto baixo, eu vou vir, vou fazer um ponto baixíssimo, passando pela cabecinha, pegando duas argolas aqui do primeiro ponto. É um pouco apertado. Mas vai dar tudo certo. Vamos passar aqui por dentro e passar, virar a agulha e passar, fazer um ponto baixíssimo. Agora aqui, eu vou cortar meu fio. Vou cortar uns 15 centímetros. Eu não gosto de miseria com fio, não, com linha, não, gente. Porque eu não gosto de dificuldade pra arrematar, tá? Então, eu corto pelo menos uns 15 centímetros. Então, eu puxo a minha linha, dou uma ajustada aqui, e vou fazer meu acabamento aqui pela parte de dentro com esse fio. Vou colocar numa agulha de tapeçaria e vou arrematar aqui por dentro, tá? Dando nozinhos e depois eu corto meu fio. Pro arremate, eu tenho uma agulha aqui de tapeçaria, né? Com um buraquinho assim, mais largo, pra poder passar o fio sem problema. E aí, eu vou arrematar esse fio pro lado de dentro. Eu vou logo começar dando um nozinho aqui. Eu gosto de dar nó. Gente, eu tenho medo, muito medo que escape depois a gente ir lavando e tal. Então, eu prefiro dar, começar por aqui. Vou dar meu nozinho. Aqui, puxo bem. E vou descer com ele. Passando aqui entre os fios da parte de dentro da blusa. Cheguei aqui, eu vou dar outro nozinho. Não gosto só de passar sem dar nozinho. Não, tem gente que não gosta. Eu prefiro dar um nozinho pra ficar mais seguro. Dou uma ajustada. Continuo. Vou continuar descendo aqui. Então, ou você vai descendo aqui ou vai pra cá pro lado, tá? Você que escolhe. Eu vou dar, de novo, outro nozinho aqui. Eu dou pelo menos uns três, tá? Vou andando e vou dando nozinho pelo menos, umas três vezes, pelo menos. Aqui o fio é grosso. A gente não percebe muito, tá? A gente não percebe quase nada mesmo. É do lado de dentro. Então, vou dar o último nó e vou cortar aqui. Ajusto bem, puxo. E agora eu corto meu fio, tá? Deixo só um meio centímetro aqui. Então, olha só como ficou a gola com ponto caranguejo, né? O acabamento. Vou dar uma aproximada aqui pra você ver melhor. Olha. Depois que termina, né? Que você dá pra você ver bem a separação entre os pontos altos em relevo e o ponto normal. Claro que eu fiz com agulha bem mais grossa, então... Fica assim mais, né? Não fica apertadinho. Fica mais caidinho. O caimento que eu queria, tá? Pra minha blusa. Eu vou dar a medida pra você agora da manga, tá? Da largura que eu vou fazer pra mim. Porque quando eu provei a blusa pra ver a gola, eu já peguei a medida aqui da minha manga. Tem 20 centímetros, pegando de cima aqui do ombro, até onde eu vou marcar aqui embaixo, tá? Onde tá o meu marcador. Tem 20 centímetros. Tem a última carreira de pontos altos cruzados, é aquela que vem antes aqui. E a carreira de baixo, de pontos altos alongados, aqui no pezinho dela. Até aqui. Tem 20 centímetros. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Doze, antes de fechar. Três, seis, nove, doze. Isso. Doze carreiras antes de fechar aqui em cima. Então, doze desse lado e doze desse lado, 20 centímetros aqui pra mim. Você, você mede aí e vê quanto de largura você vai querer a sua manga. O que que eu vou fazer agora? Eu vou virar a blusa do avesso pra poder costurar os lados, tá? Vou costurar os dois lados com a agulha de crochê também. Você pode costurar também com a agulha de tapeçaria, claro. Então, eu vou virar do avesso. Pra costurar aqui os meus lados, eu vou fazer como eu fiz lá no ombro, tá? Vou pegar minha agulha de três e meio aqui menor. Você pode pegar até uma pouquinho maior, se você quiser. Vou vir aqui no primeiro ponto da carreira aqui. Vou passar a minha agulha, eu vou fazer o meu nozinho aqui, deixar um pouco de linha aqui pra arrematar. Vou dar o meu nó aqui, correr disso. Vou vir buscar passando pelos dois lados, tá? Aqui já tá do avesso, tá? Vou pegar lá no outro lado, passando por duas argolas também. Vou buscar o meu nozinho pra atravessar, dar uma regulada aqui, né? Dar uma apertada. Vou fazer um ponto, então, uma correntinha aqui, como se fosse uma corrente. E agora, como que eu vou fazer? Que tá aqui dos lados dos pontos altos, né? Aqui dos lados. Então, vou fazer dentro de cada espaço com a corrente, eu vou fazer dois pontos baixos. E aqui em cima da junção de um ponto e outro, vou fazer um ponto aqui, tá? Dois dentro e um ponto aqui na junção. Então, vou vir aqui pegando sempre um de um... Prestando atenção pra sempre pegar o do lado, o lado e o outro. Também tem um ponto, porque aqui tem um ponto baixo no início, lembra? Então, vou fazer aqui um outro ponto baixo. Vou vir dentro de um lado e do outro, sempre prestar atenção pra não errar aqui e pegar sempre os dois. Vou fazer dois pontos. Se você achar que fica muito apertado, depende da tensão do seu ponto, você pode fazer até três. Depende de como você crochetar, tá? Eu agora vou fazer dois, vou pegar aqui na junção, de um lado e de outro, fazer mais um. Dentro das duas carreirinhas aqui, daqui onde tem um buraquinho. Um lado e de outro, vou fazer dois pontos dentro e vou costurando assim até chegar lá em cima. Tá lá onde eu marquei pras mangas. Cheguei aqui no final, tá? Da minha costura aqui do meu primeiro lado da blusa, tá aqui o marcador. Já fiz dois pontos aqui dentro do buraquinho, né? Pegando os dois, as duas correntes de um lado e do outro, né? Dentro, aqui dentro, dois pontos. Agora, eu vou tirar meu marcador pra fazer o último ponto em cima da junção dos dois pontos. Pra terminar aqui, por isso que eu fiz assim, vindo de baixo pra cima também, pra poder aproveitar aqui e já começar a manga com o fio aqui, pra não ter que cortar. Então, eu vou aqui na junção, de um lado e do outro, vou fazer o meu último ponto baixo. E já vou deixar só uma corrente aqui pra segurar e vou virar pro lado direito, que agora eu terminei, né? De costurar esse lado. E vou trabalhar a manga aqui do lado direito. Então, vou virar. Virei aqui a manga pro outro lado, tá? Pro lado direito, porque assim que eu vou trabalhar ela, eu vou fazer essa primeira manga e depois eu volto pra contar pra você como foi que eu fiz essa manga. Aqui é a minha primeira manga feita. Como essa parte aqui tava larga, já caía um pouco no ombro, já abaixo do ombro, uns 15, 20 centímetros. Então, não precisou fazer uma manga muito grande. Eu comecei aqui, fiz seis carreiras e depois fiz a minha carreira de ponto cruzado, mais seis carreiras de ponto cruzado, mais seis ponto cruzado e mais uma carreira antes de começar aqui o punho. Eu fiz duas vezes diminuições. A primeira eu fiz aqui, na carreira de número 11, eu fiz no total quatro diminuições. Eu vou mostrar lá na outra manga. Aí, eu fiz mais e quando cheguei aqui na carreira de número 18, fiz mais quatro diminuições ao longo da carreira, tá? Duas vezes, então, diminuições. O que que eu tenho mais pra falar pra vocês? Aqui no punho, eu fiz que nem na gola. Eu fiz uma carreira de pontos meios altos, diminuindo. Eu vou falar pra você lá na outra manga, como eu fiz pra diminuir. E seis carreiras de pontos altos em relevo. Eu fiz seis porque eu gosto do punho largo, tá? Você pode fazer o número de carreira que você quiser. Já fiz a minha costura aqui desse lado da outra manga, que nem eu fiz do primeiro lado, tá? Com a agulha menor, número 3,5. E agora, eu passei o novelo pra esse lado, pro lado direito. Eu já subi três correntes e agora eu vou mostrar pra você como eu fiz pra fazer a manga. Eu subi as três correntes e agora aqui nesse espaço, pra não ficar espacinho aqui, porque eu tenho 12 carreiras de um lado, 12 do outro, que dá 24. Como eu vou colocar dois pontos em cada espaço, era pra dar 48, mas eu fiz 51 no total, porque aqui embaixo, embaixo do braço, eu acrescentei três pontos a mais. Fiquei com 51, tá? Por que 51, número ímpar? Porque eu vou precisar de um ponto sozinho quando eu for fazer o ponto alto cruzado, pra poder fazer a junção, tá? Depois você vai ver, eu vou explicar direitinho depois. Então, aqui eu vou fazer ponto alto alongado, aqui no meio tem um espaço, então, eu vou aproveitar já, vou fazer um ponto alto aqui. E vou fazer um outro aqui também. Aqui a gente vai ficar já com três, né? Então, eu vou fazer só um aqui, tá? Porque eu vou ter que fazer um do outro lado. Vou vir aqui, olha só, aqui onde eu parei, né, antes da carreira do ponto alto cruzado, dentro do espaço aqui, do primeiro ponto da carreira, eu vou fazer dois pontos altos alongados. Um em dois, e vou fazendo assim, sempre dois pontos altos em cada espaço. Aqui eu já pulo pro outro, não faço no meio, não, já pulo pro outro ponto, faço mais dois. Vou fazer assim, em volta da manga, só dois pontos em cada espaço. Eu já dei toda a minha volta e agora eu vou fazer um outro ponto aqui. Você faz, gente, se você quiser. Eu achei que ia ficar um buraco muito grande aqui, entre os dois, então, eu tô fazendo um ponto a mais, no total eu tenho 51 pontos, tá? Pra fechar, eu não fecho na terceira corrente daqui, eu venho fechar em cima do primeiro ponto alto alongado, na cabecinha dele aqui. Ponto baixíssimo pra fechar. 51 pontos, vou subir as três correntes e vou começar a trabalhar normal aqui, pegando pela alcinha de trás. E detalhe, como você tá trabalhando em circular, você sempre vai pegar a alcinha de trás, né, que tá trabalhando sempre com o trabalho virado pra você. Pras linhasinhas em relevo ficarem pra fora, então, sempre pela alcinha de trás até o final. Agora, não tem mais segredo, né, eu vou continuar trabalhando que nem na parte da frente e na parte de trás. Seis, no total, seis carreiras pegando o fiozinho de trás, pra depois fazer o ponto alto cruzado. Vou trabalhar as dez carreiras pra depois mostrar pra você como que faz as diminuições. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui, e aqui já conta aqui como ponto aqui, o primeiro ponto, né? Então, eu vou aqui pegar, não pulo nenhum ponto, vou fazer o meu ponto alto alongado pegando alcinha de trás. E você observa que eu já peguei a minha agulha número seis, tá? Não esquece, depois de costurar, de pegar a sua agulha número seis de novo, tá? E vou fazendo assim, ponto alto alongado sobre ponto alto alongado, pegando pelas alcinhas de trás e volto já com você. Eu já avancei bem a minha segunda manga aqui. Eu fiz dez carreiras daqui até a terceira carreira aqui de pontos altos alongados. E na carreira de número onze, eu fiz as minhas diminuições. Por que eu já fiz? Porque vai ser a mesma aqui na carreira de número dezoito. Eu avancei tudo aqui, e eu tô aqui na carreira de número dezoito, pra mostrar pra você como a gente faz as diminuições. Você começa a carreira aqui, faz uns seis, sete, oito pontos, tá? Vou fazer mais um aqui. Só para as diminuições não ficarem coladas umas nas outras. Você vem fazer, como pra fazer, o seu ponto alto alongado normal, pegando pela alcinha de trás. Passa pela primeira argola, por duas, e segura aqui. Vem buscar de novo uma alcinha. Vem aqui fazer o seu ponto, passa por uma, passa por duas. E aqui você fica com três argolas. E vai buscar uma laçada e passar pelas três. Você tem a sua primeira diminuição. Você vai fazer mais uns dez pontos e fazer a segunda. Dez pontos, fazer a terceira. Dez pontos, fazer a quarta, tá? E terminar aqui a sua carreira. E seguir normal, sem diminuições, até a carreira de número vinte e dois, tá? Que vai ser... Aqui, o ponto alto cruzado e mais só uma carreira de pontos altos alongados em cima. Aqui, eu vou explicar pra você como fazer as últimas diminuições da manga. Só uma parêntese aqui, pra explicar pra você. Eu cheguei aqui na sexta carreira aqui dos meus pontos altos alongados. E pra junção aqui, eu não venho aqui em cima da terceira corrente, tá? Eu venho aqui na cabecinha do primeiro ponto. Do primeiro ponto alto alongado aqui, tá? Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. E agora, vou fazer a carreira de pontos altos alongados cruzados. E eu vou explicar por que que lá no início eu falei que tinha que ter pontos... Números ímpares de pontos para a manga. Porque fica esse pontinho aqui sozinho embaixo do braço, tá vendo? Essa linha aqui é um ponto sozinho aqui. Porque quando eu vou fazer os pontos altos alongados, eu preciso desse ponto aqui, tá? Que eu vou subir três correntes. E agora, eu vou começar o meu ponto alto cruzado, tá? Eu pulo esse aqui, que tá coladinho aqui. E venho fazer aqui o meu primeiro ponto aqui. E depois, volto no ponto de trás aqui. E faço meu ponto alto alongado. E é por isso que tem que ter pontos, números ímpares, né? Número ímpar para a manga. Porque vai ficar esse ponto aqui, essas três correntes sozinhas aqui. Pra poder dar certinho aqui no final da volta. Pessoal, eu cheguei aqui, tá? Terminei na minha vigésima segunda carreira aqui. Tá? Depois dos pontos altos cruzados aqui. Subi duas correntes, porque eu vou fazer o meu meio ponto alto aqui. E as minhas diminuições. Vai ser um meio ponto alto, uma diminuição. Um meio ponto alto, uma diminuição. Essas duas correntes aqui já contam como o ponto da primeira carreira. E eu vou fazer a minha diminuição. Venho fazer meu meio ponto alto, pego uma laçada. Vou aqui dentro. Depois, volto. Não pego laçada, tá? Volto no segundo ponto aqui. Aí, pego a laçada e passo pelas quatro argolas a laçada que a gente vem buscar aqui em cima. Uma diminuição. Faço um meio ponto alto normal. E uma diminuição. Passo pelas quatro argolas. Um ponto alto, meio alto de novo. E vai ser assim a volta toda, tá? Um ponto meio alto, uma diminuição. Toda a volta até chegar aqui. Eu cheguei aqui no final da carreira, eu tenho vinte e nove pontos. Número ímpar. Mas, para subir o ponto relevo aqui, eu preciso que seja par. Mas, não tem problema. Você vem aqui, como a gente tava fazendo. Faz o seu ponto baixíssimo aqui. E o que você vai fazer é que esse primeiro aqui, você não vai fazer. Vai começar a partir desse, né? Não tem nenhum problema pra ficar com vinte e oito. Vinte e oito pra mim. Pra você, você veja aí no seu braço, tá? Porque pra fazer o meu punho, olha, eu tenho o braço fininho. Então, depende de como você quer. Que fique mais apertado ou menos apertado. O meu não vai ficar apertado, tá? Vai ficar um pouquinho frouxo. Depende do seu gosto. Você pode fazer aqui só diminuições. Ou duas diminuições, um ponto meio alto. Ou três diminuições, um ponto meio alto, tá? Em função da largura que você quer o seu punho. Como eu fiz a gola, eu vou fazer um falso ponto alto aqui. Eu viro a minha agulha, eu vou pegar esse ponto aqui e esse aqui pra poder ficar com número par. Tá? Vou pegar junto. Então, é pela frente pra fazer o meu primeiro ponto alto em relevo. Aí, faço ponto alto. Não é mais alongado, então. Ponto alto. Vou fazer de novo aqui no segundo. Lembra? Agora, normal. Um ponto alto normal em cima do ponto. E um ponto alto normal em cima do ponto. É só pra relembrar, porque é a mesma coisa da gola, pessoal. De novo, dois pontos altos em relevo. E você vai fazer assim até o final. Dois pontos altos em relevo pela frente. E dois pontos altos ponto em cima de ponto. Então, olha só, dá tudo certinho. Eu comecei aqui com ponto alto em relevo. E eu terminei aqui com dois pontos altos. Em cima do ponto. E aí, a gente fecha. Se você fez corrente, você fecha na corrente de cima. Eu vou fechar aqui na cabecinha do ponto, do falso ponto alto. Um ponto baixíssimo. Tá um pouco apertado aqui. E agora, a gente vai continuar, pessoal, que nem na gola, tá? Dois pontos altos em relevo pegando pela frente sempre em cima dos mesmos. E os dois pontos altos em cima dos pontos altos normais aqui. Dá toda a volta que nem na gola. Só que aqui, pro punho, eu fiz seis carreiras, tá? Olha só. Aqui. Eu fiz seis carreiras porque eu queria um punho mais largo. Acho bonito esse punho mais largo. Mais largo do que a gente faz lá na gola. Então, seis carreiras aqui. Quando eu terminar o meu punho, eu vou fazer também a parte de baixo. Eu tenho que terminar aqui igual. Vou fazer a minha carreira de meios pontos altos aqui. E fazer três ou quatro carreiras do meu ponto relevo lá, tá? Dois por dois. Eu falo pra você, assim que eu terminar aqui, quanto eu fiz, tá? Quantas carreiras eu fiz? Três ou quatro? Eu terminei a minha túnica. Eu fiz três carreiras embaixo somente. Eu usei essa túnica, pessoal, muito confortável na virada de ano de 2021 e 2022. Então, foi essa a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí pra ajudar o canal a crescer, pessoal. Não custa nada. Deixe o joinha. Um grande beijo pra você e até breve.